Bem, vamos a nossa aula 7 de matemática. Hoje a gente vai ter o básico de porcentagem para que você entenda como acontecem os cálculos de porcentagem. Como é que você vai resolver esses problemas da porcentagem? Sabemos que a base para a porcentagem nós vamos começar por algumas trações. Um meio, um terço, um quarto e um quinto. Muito bem, vamos começar a porcentagem por essas frações. Um meio, um terço, um quarto e um quinto. Sabemos que um meio é 50%. Um meio é 50%. Então, um terço vai ser 33,3%, porque é um terço do valor. E um quarto vai ser 25%. Um quinto vai ser 20%. Assim sendo, nós vamos calcular De mil reais, nós vamos calcular Dez mil reais, nós vamos calcular 10%. Então, nós podemos pegar mil e cancelar um zero de cada. Então, mil por dez vai ser igual a cem. Então, dez por cento de mil seria cem. Mas aí eu quero saber de mil Quero saber vinte por cento. Então, vou fazer a mesma situação, tipo, exame a divisão. Mil, eu quero saber vinte por cento de mil. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar os zeros, né? Vou cortar os zeros. E, nesse caso aqui, eu peguei mil e dividi por vinte, né? Cheguei mil e dividi por vinte. Como eu cortei os zeros aqui, no caso aqui, nós tivemos Vamos inverter a situação, vai ficar duas vezes o cem Que é igual a duzentos. Portanto, vinte por cento de mil Nós vamos ter duzentos reais. E nós podemos fazer também mil Trinta por cento. Então, vai ficar o quê? Vai ficar cem vezes três. E eu peguei o mil Cancelei por trezentos, cancelei o dois zeros Fiz a divisão. Agora eu vou inverter a coisa. Agora vai ficar cem vezes três Que é igual a trezentos. Então, trinta por cento de mil Vai ser Trezentos. Nós podemos fazer diferente. Mil Quarenta por cento de mil, né? Quarenta por cento de mil Cortamos os zeros. Não precisamos fazer mais essa operação De cem por cento, porque já dividimos. Já dividimos. Agora eu vou multiplicar, né? Cem vezes quatro Igual a quatrocentos. E aqui de mil Você já deve estar sabendo a resposta. Cem vezes cinco Igual a quinhentos. Então, cinquenta por cento de mil Passa a cem. Passa a cem. Quinhentos. Ou seja, nós simplificamos Toda aquela operação de multiplicar Um número por cem Nós fomos direto. Por quê? Eu quero saber dez cento de mil. Então, eu peguei mil E cancelei por dez Dividi por dez Ficou cem. Cem vezes um Cem. Quer dizer, não precisou mais avançar na regra de três. Mil. Vinte por cento de mil Mil por vinte E vai dar Duas vezes cem Que é igual a duzentos. E aqui nós tivemos Mil Treinta por cento de mil Nós pegamos Cancelamos o zero Então, ficou Cem vezes três Igual a trezentos. Pegamos Mil Quarenta por cento de mil Pegamos Cancelamos o zero Fizemos a divisão Cem por cento Então, cem Vezes quatro Igual a quatrocentos. E aqui nós pegamos mil Cancelamos o zero E ficou Na regra de três Ficou cem Vezes cinco Igual a quinhentos. Bem Talvez Talvez Você tenha ficado Um pouco Com dificuldade Em relação A explicação Então, nós vamos fazer De um outro modo Pegamos mil Vezes dez Então, vai dar o que? Dez mil Né? Mil Vezes dez Deu dez mil Cortei dois zeros Então, ficou Cem Eu vou pegar mil Vezes vinte Vai dar vinte mil Cortei dois zeros Vai ficar duzentos Estamos fazendo Praticamente A mesma conta Só que de modo Diferente Vamos pegar mil Multiplicar por trinta Pra saber Quanto é trinta por cento Trevei nada Trevei nada Nada é nada Trevei nada Eu sei que nós vamos ter Que colocar trinta mil Aqui Cancelando os zeros Vai ficar também Trezentos Quem achar Que isso daí É mais fácil Pode resolver Percurar esse modelo Quem já é prático Na porcentagem Não terá Sentido dificuldade Nenhuma Então, nós vamos pegar mil E multiplicar por quarenta Vai dar quatro mil Mais o zero Que dá quarenta mil Eu coloco dois zeros Vai ficar quatrocentos E vou pegar mil Multiplicar por cinquenta Vai dar o cinco mil Mais o zero Então vai ficar Rinhentos Bem, esses foram os primeiros cálculos Em relação A porcentagem desses números Bem, agora eu quero saber De mil Eu quero saber Sessenta por cento Né? De mil eu quero saber Sessenta por cento Vamos colocar seis vezes mil Seis mil Acrescenta mais o zero Então fica sessenta mil Cortando dois zeros Vai ficar seiscentos Portanto Uma operação Fácil Vamos pegar mil Por setenta Alguém que diz assim Professor, está muito difícil Então vamos prestar atenção Sete vezes um é sete E eu repito os três zeros Então dá sete mil Acrescento mais um zero Que vai dar Setenta mil Então, faltamos os zeros Vai ficar setecentos Vamos fazer só mais uma comida Bem É Aqui de mil Eu quero saber Oitenta por cento Então Vai dar oito mil Porque eu multipliquei Oito por mil E mais um zero Então vai ficar oitenta mil Corta os dois zeros Oitenta Oitenta por cento De mil Oitocentos reais Bem Parece tudo muito fácil Né? Mas aqui É Em mil reais A pessoa vai pagar Né? Vai pagar Quinze por cento De juros Né? Então Cinco vezes nada é nada Cinco vezes nada é nada Cinco vezes nada é nada Cinco vezes um Cinco Um vezes nada é nada Um vezes nada Um vezes nada Um vezes um é um Então você vai pagar Quinze por cento Ele vai pagar Né? Cento e cinquenta reais Né? Desses mil reais Ele vai pagar Cento e cinquenta reais Que é relativo Aos quinze por cento Ah, mas eu quero fazer Doze por cento Ah, mas eu quero fazer doze por cento Bem, se você quiser fazer doze por cento Você poderá fazer do mesmo jeito Mil Vezes doze Vai Doze é nada Nada, nada Vezes um, dois Um vezes nada é nada Nada, nada Nada Então vai dar quanto Cento e vinte reais Então assim Você poderá fazer Esse cálculo em relação A qualquer número Né? Dez reais Por exemplo, dez reais Eu quero De dez reais Você vai pagar Um E cinquenta Daquele mesmo jogo lá de cima Em quinze por cento Então você vai pagar Onze E cinquenta Muito bem Esse é o nosso básico Sobre porcentagem Teremos outros cálculos Em outras aulas Teremos outros cálculos Em outras aulas Nas aulas de matemática Fiquem de olho no canal Se inscrevam no canal Curta, comente Compartilhe Que teremos outras aulas de matemática O nosso objetivo Até as provas Até novembro De pelo menos Vinte e duas a trinta aulas Então Aguardem no canal Se inscrevam Não percam Nenhum dos vídeos Marquem no sininho Até a nossa próxima aula Até o nosso próximo vídeo